Fala, abaixanáticos, abaixanáticas e demais cine-espectadores. Vocês gostam de Pokémon? Então fiquem aí que já já os criticaram uma adaptação mais ou menos fiel do material de origem. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes de entrar na crítica de Pokémon, eu tenho que pedir um favor pra vocês que tem Twitter. Me sigam lá no arroba Abaixo da Crítica. Eu posto muito conteúdo relacionado ao cinema e séries, obviamente, por lá. E falo um pouquinho dos meus pensamentos imediatos após sair do cinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe me seguir por lá no arroba Abaixo da Crítica ou no twitter.com barra Abaixo da Crítica. Pois bem, então Pokémon DT de Pikachu foi dirigido por Rob Letterman, estrenando Justice Smith, Ryan Reynolds, Catherine Newton, Chris Kier e também Bill Nye. E é uma adaptação mais ou menos fiel do universo Pokémon, que talvez tenha quebrado finalmente a maldição das adaptações de games para o cinema. Então começando pela direção, eu acho que o Rob Letterman faz um excelente trabalho esclarecendo o universo aqui desse filme. Sem usar muita exposição, na verdade quase nenhuma, fazendo tudo visualmente, ele consegue nos trazer perfeitamente o contexto aqui da história. Desde como funciona a captura dos Pokémons, o treinamento deles, a batalha, e até mesmo como temos uma cidade que é um ecossistema bem diferente do resto do mundo do Pokémon, em que a gente tem Pokémons e humanos coabitando ali de uma forma bem única. Isso, claro, também é muito auxiliado pela computação gráfica, que é extraordinária aqui. Os Pokémons realmente parecem ter vida, eles têm textura, eles têm peso, algo que é fundamental para que a gente tenha imersão dentro desse mundo. Se os Pokémons não parecessem seres realistas, seria bastante difícil se conectar com a história, a não ser que fosse uma abordagem mais parecida com o Frame Roger Rabbit, que é uma adaptação que mistura animação com o mundo vida real. Mas aqui, sendo o caso de uma animação live action, era necessário que a computação gráfica fosse excelente, e no caso ela é. Apesar de que, às vezes, um Gengar ou um Mewtwo da vida atrapalha um pouquinho essa questão que eu acabei de falar, mas, em geral, funciona muito bem. Eu também gosto bastante aqui do ritmo da narrativa, acho que o filme é bastante dinâmico, ele tem um bom balanço também do humor com o drama, apesar de, de vez em quando, ele escorregar um pouquinho na questão do tom infantil demais, especialmente com a questão de alguns atores, mas isso eu deixo para as atuações e para o roteiro. E, finalmente, fechando a direção, eu acho que o Rob Letterman faz uma questão de ação que é ok, mas desperdício um pouquinho do potencial que as batalhas Pokémon realmente têm, né? Da utilização de vários golpes que são muito legais, de usar ataques, contra-ataques, pois, nesse sentido, muitas vezes as batalhas são mais utilizadas para criar tensão ou humor, mas a gente não tem um aproveitamento muito grande, assim, da ação, mas, de qualquer forma, quando ela está presente, ela funciona. Nas atuações, eu gosto muito aqui da presença do Justice Smith, ele, para mim, faz um excelente protagonista e consegue carregar o filme do início ao fim, ele tem um peso dramático, muito interessante, e ele é um personagem que é mais sério, digamos, aqui dentro da narrativa. Ele funciona de forma mais realista, mais velo e semelhante em relação ao nosso universo. Eu acho que isso era necessário para que a gente tivesse um personagem que nos ancorasse dentro desse mundo, que é completamente absurdo, evidentemente. E eu acho que, em geral, ele é o ator que mais destaca nesse sentido, porque ele consegue ter a leveza e a diversão do universo Pokémon, sem se perder para a campiness, né? Que os americanos chamam, né? Aquela questão de deixar um filme super infantilizado e com atuações um pouco exageradas demais. Não é o caso do Justice Smith. Eu acho que o Ryan Reynolds também funciona super bem, como o Pikachu. Ele tem aquela boa característica do Ryan Reynolds, que seriam filmes como Hitman's Bodyguard ou, obviamente, Deadpool. Mas, claro, uma versão muito mais para a família, evidentemente. Eu acho que, em geral, ele funciona como um contraponto excelente ao protagonista e complementa muito bem a história quando isso é necessário. Não gosto muito daquelas atuações da Catherine Newton e do Chris Gere, mas eu acho que é por conta do roteiro, porque esses atores são colocados em personagens que são mais arquétipos e mais pontos de roteiro, especialmente elementos de roteiro, do que personagens. Não tem motivações muito bem estabelecidas, não tem um funcionamento próprio. Eles estão ali para jogar o roteiro e narrativo para frente e tem propósitos muito específicos nesse sentido. Então, em geral, acaba que a atuação deles é desperdiçada, mas quando ela existe, ela é um pouquinho exagerada e infantil demais. É aquela questão que eu falo que o Justice Smith não faz, esses dois fazem demais. Mas, como eu já disse, me parece ser um fruto do roteiro e também da direção, não necessariamente, do comportamento desses atores. No roteiro, eu acho que a história funciona bem até certo ponto, mas temos várias conveniências aqui que são levadas à tona, especialmente no momento que a gente tem surpresas que parecem subversões só por serem subversões. O problema é que a gente está, inclusive, tendo em Game of Thrones atualmente, não é mesmo? Mas aqui a gente tem subversões que funcionam a partir da expectativa que é criada pelo conhecimento prévio, que boa parte da plateia já vai ter pelo relacionamento anterior com Pokémon, mas não sei se elas funcionam tão bem, porque não tem um setup muito bem estabelecido no filme para que elas funcionem. Em contrapartida, a gente tem pontos de virada de roteiro que funcionam sim, porque tem um setup bem estabelecido no primeiro e segundo atos. Em geral, são as questões que carregam a história aqui com a mescla de humor e com o drama. Em geral, acho que o filme funciona mais do que ele não funciona, então é um saldo positivo, especialmente quando a gente fala de adaptações de videogames para o cinema. Então, Pokémon, ele é tipo de cachorro, um filme que é divertido, conta com boas atuações em boa parte, uma computação gráfica que é realmente impressionante e um universo que está ali muito bom para ser explorado. Essa é a nota 7.1 em 10. Então, isso é isso, espectadores, história do vídeo, cliquem no meu canal para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, que isso vai fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Detetive Pikachu. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, isso é muito válido para esse YouTube. Até a próxima. Aí, antes de me perguntem, sim, eu vi esse filme legendado, inclusive foi por isso que a crítica atrasou um pouquinho porque a cabine de imprensa foi dublada, e eu acho que vale a pena sim ver o filme legendado porque boa parte dele é a interação de humanos live action com Pokémon live action, então eu não sou muito fã de dublagem nesse caso porque a gente perde muito das atuações, das intenções originais, tanto dos atores também quanto do diretor. Obrigado. Obrigado.